Vai entrar aqui dentro, pai! Entrou aqui dentro, pai! Acabou? Até o negócio que... Fiquei aqui! Vai tirar aqui! Tirou fora, vem tirando! Olha lá, olha o sabor aqui, olha o sabor embora! Vem aqui, Naná! É óleo puro, bicho! Não tem onde? O que é que eu tenho? Vou ligar agora! Você ligou já? Falou o que? Não, não tem só algum óleo aí! Não, vou passar a filmagem pra ela! Ela falou? Não, a gente liga! Rapaz, olha! Olha a galinha morta aqui, olha! Olha a galinha morta aqui, olha! Olha a galinha morta aqui, olha! Estou morta! Pega, pega, Marinho lá! Pode! Pega, pega, Marinho lá! Pode! Esperamos que a gente tá... Pode! Tchau! 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 Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, meu irmão.